Fala galera, beleza? Aqui é o Pai Game, eu estou querendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez eu estou trazendo aqui o último vídeo do canal. Por quê? Por que eu não estou tendo um feedback bom, tipo, estou tendo um feedback bosta, lixo. Não só por isso, porque eu também quero criar um canal novo. Eu vou criar um canal novo quando eu terminar. Eu vou botar o link aí na descrição, se inscreve, passe lá. Obrigado aí por todos que me ajudaram Chegar até aqui 132 inscritos Mas galera, não dá 2 likes 1 like, 3 likes Aí vocês devem estar falando Ah, mas você só posta conteúdo bosta, lixo Mano, mas você Meu celular não é bom Eu tenho PC, mas o PC é uma bosta Minecraft só roda 30 FPS gravando Ele sem gravar Só joga Eu jogo com 10 FPS Com o Actio, que eu uso aplicativo pra gravar Eu rodo A 50 Mas tipo, o Lé é um Lé do caramba Minha internet também é ruim, então não dá Meus editores de vídeo De computador eu uso, Sony Vegas Aqui no celular eu uso outro Tipo o Game Master Tem outros vários também que eu uso Mas galera, eu sofri no canal mesmo Então Falou, deixa o like aí Compartilhe Quando eu falo, eu queria Pedir Obrigado a todo mundo que me ajudou Todinho, PI Zorubem Quatro pessoas que me ajudaram Se você está vendo esse vídeo aqui Compartilhe Galera, deixa o like Não vai ter meta esse vídeo Porque é o último mesmo Então Como vocês estão vendo O último vídeo foi um mês Estou muito tenso Não estou conseguindo gravar E Eu tenho que comprar mais nota Eu quase reprovei Mas não reprovei Mas é isso Não é galera Não é galera Eu tenho que comprar mais nota Eu tenho que comprar mais nota Obrigado.